Duas doses, bebida rosa, de salto alto Pra da Milano, toda sensual Será que ela é do diabo? Tava na França Bebendo numa praia, indo mais E quero saber o que cê esconde debaixo dessa mar Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada, só não ficar sem graça E se tu quer fuder, tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida, eu não posso te esperar Marca a presença na goma, antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto, nem se eu vou querer te trombar Larga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisas lindas Vem com mais duas amiga ainda É palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre traz minhas preferidas Tem maconha e tem bebida, sei o que você precisa Duas doses, bebida rosa, de salto alto Pra da Milano, toda sensual Será que ela é do diabo? Tava na França Bebendo numa praia, indo mais E quero saber o que cê esconde debaixo dessa mar Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada, só não ficar sem graça Vou toda demais A roupa que ela usa em casa É mais bonita que a sua em dias de mar Enquanto uma senta sorrindo A outra tá chorando, são fases e fases Eu ganho essa menina Quando eu perco a vergonha Eu sou tímido, mas sou ligeiro Um garoto tranquilo, não bebe nem fuma Mas ama transa o tempo inteiro Um fetiche de malandradinho Ouvida é esse com a mão no cabelo Viu de fecho da noite aí em casa Ela jogando pra mim Joga, 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 joga Todas elas são atrizes Todas elas jogando pra mim Algumas ganham com isso Outras não atuam no filme E o fim é sempre triste Nós, nós, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do diabo? Tava na França Bebendo numa praia E né country Música Música A CIDADE NO BRASIL